Uma operação conduzida por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia resultou na apreensão significativa de drogas e produtos de furto em uma casa abandonada, no município de Cerejeiras. A ação ocorreu por volta das 5 horas da tarde, após a polícia receber denúncias anônimas que apontavam o imóvel como um ponto de comércio de entorpecentes e esconderijo de itens furtados. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram as informações e realizaram a abordagem. Dentro da residência, os agentes policiais encontraram 680 gramas de maconha, 281 gramas de pasta base para cocaína e 66 gramas de cocaína. Além dos entorpecentes, os agentes também encontraram diversos objetos que haviam sido furtados. Apesar da operação bem sucedida, o imóvel estava desabitado no momento da intervenção policial e nenhum suspeito foi detido. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde serão realizados os procedimentos investigativos para tentar identificar os responsáveis pelo tráfico e pelos furtos. As autoridades policiais reforçam a importância de continuar reportando qualquer atividade suspeita na região.